Timor-Leste e o Laos assina nota entendimento que estabelece a cooperação bilateral entre a área rua. Lírus e o encontro bilateral na B e a Terça, Timor-Leste e o Laos assina nota entendimento que estabelece a cooperação bilateral entre a área rua. Macaneça troca direitos e não utiliza o edifício missão diplomática com isenção visto para o titular passaporte de serviço diplomático. E a cerimônia assinatura, primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão, uniãomólogo, primeiro-ministro República Democrática Popular Laos, sai sá simba assinatura nota entendimento que está aqui. Documento cooperação, assina Rússia ministro de negócios estrangeiros na cooperação Bendito dos Santos Freitas, no Rússia e Laos, assina Rússia vice-primeiro-ministro no ministro de negócios estrangeiros e a centro-convenção nacional Laos. E o encontro bilateral, primeiro-ministro, reta no acompanhamento o vice-primeiro-ministro, ministro do assunto econômico no ministro do turismo no ambiente Francisco Calvoadilay, vice-ministra do assunto ASEAN Milena Maria da Costa Ranzel, embaixador Timor-Leste e a Laos, Filomeno Aleixo da Cruz, chef e gabinete, primeiro-ministro Nian Elisabeth Esposto, no diretor-geral ASEAN Elisa da Silva. Equipa cobertura, GMN.